Eu posso investir em vários lugares ao mesmo tempo? Não só pode como deve, galera. Deve por dois motivos. Quanto mais investimentos você tiver, mais conhecimento você vai ter. Por exemplo, por que que 90% dos brasileiros só tem dinheiro na poupança? Porque só conhece a poupança. Nunca investiu num CDB pra ver como é bom. Nunca pôs dinheiro no Tesouro Direto ou no LCI pra ver que é mil vezes melhor. Quanto mais coisa diferente você investir, melhor porque você vai conhecendo opções melhores do que aquela que você sempre conheceu. E em segundo lugar, é bom você investir em mais de um lugar por causa da diversificação. Nunca coloque tudo que você tem num lugar só, porque se der ruim você perde tudo de uma vez só. Então é sempre bom você diversificar, você distribuir a tua grana em lugares diferentes. Assim você diminui o risco de perder tudo, tanto você diversificar seus investimentos pra diminuir o teu risco de perder grana, é importante você se planejar pra diminuir os riscos nos imprevistos que acontecem na vida. Por isso que eu gosto de recomendar o seguro de vida da ASUS, que é o melhor seguro de vida do Brasil, galera. Lá não tem burocracia, você faz tudo rápido pra caramba, você vai garantir tranquilidade pra você e pra tua família se acontecer algum imprevisto no meio do caminho. É muito ruim quando você investe a tua grana em algum lugar e você tem que tirar aquilo antes da hora pra ficar apagando incêndio. Então com o seguro da ASUS, você garante cobertura por falecimento, por doenças graves, por invalidez por causa de algum acidente. Então dá uma olhada no link da descrição aqui, faz uma simulação do seguro da ASUS, não demora nem três minutos e eu tenho certeza que é melhor do que o seguro que você já tem. E aí 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 O que é isso?